Eu tenho a participação do Dr. Mauro Gomes, médico-chefe da equipe de pneumologia do Hospital Samaritano de São Paulo. Dr. Mauro, muito obrigado por estar participando conosco mais uma vez, sempre prazerosamente. Eu que trouxe sempre, durante todo esse ano, muitas informações para a gente. E muito obrigado mais uma vez por estar conosco nesta terça-feira, doutor. Muito obrigado, obrigado a vocês. É sempre um prazer participar do programa de vocês. Muito informativo, muito importante e trazendo informações relevantes e oportunidade que a gente tem de esclarecer sobre as doenças respiratórias. Obrigado, querido. Bom, só pra gente situar o nosso telespectador e nosso ouvinte aqui, Dr. Mauro. O governo de São Paulo anunciou ontem, a gente já disse aqui no início do programa, a prorrogação até próximo dia 31 de janeiro de 2022 a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços coletivos em todo o estado. Além da Covid, a medida também pretende diminuir os impactos do surto de gripe que tem atingido algumas localidades no país. O uso das máscaras é obrigatório em São Paulo desde 1º de julho de 2020. O não uso delas em locais públicos prevê multa de R$ 552,71 por pessoa física e R$ 5.294 por estabelecimento. Dr. Mauro, o senhor concorda? É uma decisão acertada neste momento? Eu acho que é muito acertada a decisão, porque nós estamos vivendo não só a pandemia da Covid, que não terminou, nós temos a iminência de novas ondas por conta das variantes que têm surgido, e principalmente porque nós temos agora um surto muito importante de influência. Só para você ter uma ideia, somente essa noite internaram quatro pacientes para mim no hospital por conta da gripe e influência. Então, são casos graves, principalmente quem tem doença respiratória está entrando em crises de falta de ar por conta desse surto de influência. E como o modo de transmissão é pelo ar, assim como se transmite o vírus da Covid, eu acho mais do que sensato que as pessoas mantenham a utilização das suas máscaras, principalmente em ambientes públicos, em ambientes fechados, mal ventilados, onde você vai encontrar com pessoas que não fazem parte da sua família, não tem segurança se essas pessoas foram vacinadas para gripe ou para Covid, é mais do que sensato a manutenção das máscaras, sim. Doutor, a máscara, ela pode proteger tanto no caso contra a Covid, como também nos casos de gripe? Sim, porque o vírus transmite-se da mesma maneira. Através da nossa fala, do espirro, da tosse, nós jogamos no ar essas partículas de saliva ou de secreção respiratória que contém os vírus, eles ficam em circulação no ar. Enquanto ele está em circulação, nós temos a possibilidade de respirar esses vírus e, consequentemente, ficar doente por causa desses vírus. Então, mais do que sensato que isso se mantenha. E eu tenho até algumas sugestões que podem ser algumas pessoas olharem torto, mas eu não vejo como em um restaurante do tipo self-service, por exemplo, um restaurante do tipo buffet, daqui para todo o sempre, e as pessoas se servirem sem a utilização de máscaras. Eu acho um absurdo que as pessoas estejam se servindo, podendo conversar e tossir enquanto se serve e contaminando a comida. Posso fazer um comentário? Eu já fiz esse comentário, não sei se foi inclusive com o senhor, doutor, mas eu estive em um restaurante de um amigo, há algum tempo atrás, questão de quatro meses, e falei para ele, falei, poxa vida, eu estou tão admirado de ver ter o pessoal, toda a equipe, com máscara, com luvas, com toda a proteção, inclusive o pessoal da cozinha. Ele disse, olha, eu não vou tirar nunca mais, porque para a gente foi um ganho, do mesmo jeito que você está comentando, que eu estava comentando com ele, meu amigo, e eu podia fazer um comentário negativo, se fosse o caso, inclusive, porque amigo a gente pode se abrir, né? E eu fiz um comentário positivo, né, que eu achei acertado, ele falou, olha, muita gente comenta com a gente, e isso está determinado, ninguém mais, inclusive ele, tira, ele fica no caixa, então ele está sem a luva, né? Mas com a máscara ele estava, mas os demais funcionários dele, todos com máscara, eu também acho, é uma baita de uma sepsia, né, doutor? Lamentavelmente, com tantas mortes, né, milhares de mortes, mas veio nos ensinar outras coisas, né, que a gente já devia estar se precavendo há algum tempo, ou estou errado, doutor? Não, está certo, e a gente não entendia como é que os japoneses usavam tantas máscaras, a gente já era comum, quando viaja, principalmente, ver os grupos de turistas japoneses sempre com máscara, a gente achava até estranho, hoje, nós entendemos que eles estavam muito mais adiantados na nossa, do que nós, nessa questão de prevenção contra as doenças respiratórias, não só prevenindo a si mesmo, mas principalmente o respeito ao outro, porque você não sabe quem está contaminado, quando você usa máscara, você protege, se por acaso você estiver doente, a contaminação do outro, é importantíssimo isso. Quais são os, aliás, o que se pode explicar com relação a esse surto da influência, da gripe e influência, em algumas regiões do país, doutor? O que pode ser explicado com relação a isso? Tem uma explicação? Olha, nós conversamos, inclusive, há alguns meses aqui nesse programa mesmo, sobre a campanha de vacina para gripe e pneumonia, que muita gente estava se vacinando contra a Covid, o que é ótimo, é excelente, a gente tem que reforçar mesmo a necessidade da vacinação, tem muita gente ainda para ser vacinada contra a Covid, mas que as pessoas não estavam se vacinando contra a gripe, contra a pneumonia, e que, caso acontecesse um surto de gripe, estariam a maioria das pessoas desprotegidas. O que aconteceu? As campanhas contra a gripe esse ano, da vacina da gripe, não atingiram o objetivo que era proposto, a maioria das pessoas não se vacinou contra a gripe, o que ocorreu? Aconteceu que, agora que a pandemia da Covid deu um refresco, que reduziram os casos de internação, os casos de maior gravidade, as pessoas relaxaram nas suas medidas de segurança, por exemplo, o uso das máscaras, as pessoas saíram para o seu trabalho presencial, as pessoas estão se reunindo em festividades, em reuniões de amigos, sem os devidos cuidados, o que aconteceu é que o vírus da gripe estava prontinho aí para comprometer as pessoas, ele passou a circular muito entre as pessoas. Enquanto as pessoas estavam mantendo as medidas de segurança contra a Covid, isso protegia também contra o vírus da gripe, que é o vírus de influência. A partir do momento que as pessoas relaxaram a sua proteção, o vírus da Covid, ele está circulando menos por conta da vacinação que nós estamos tendo, mas o vírus da gripe acabou comprometendo muita gente. Então nós temos em vários cantos do país, soube hoje que lá em Pernambuco também a situação está ficando grave, aqui em São Paulo já é grave, o Rio de Janeiro acho que foi o primeiro local onde ocorreram o maior número de casos, inclusive o prefeito na época tinha se afastado por conta de uma gripe mais grave, então é por conta disso, relaxamento das medidas de segurança e a falta da vacinação. O Giovanni questiona através da nossa rede social aqui, que essa cepa da influência é nova, é a H3N2, é nova essa cepa, doutor? Olha, os vírus da gripe, chamado vírus influência, eles têm cepa H1N1, H3N2, o vírus do tipo B, são três tipos básicos de vírus da gripe. Dentro de cada uma dessas cepas, H3N2, existem as suas variantes, assim como o da Covid tem o alfa, o beta, o gama e etc., o vírus H3N2, o H1N1, tem as suas variantes dentro dele. Então o H3N2 é um vírus muito antigo, já conhecido, mas as suas variantes mudam de um ano para outro. Então existe uma variante nova circulando e que tem uma proteção parcial com a vacina recebida durante esse ano de 2021, mas a vacina, aqueles que foram vacinados, tem um risco muito menor de adoecimento e risco muito menor de gravidade. Então as pessoas que não se vacinaram, a gente reforça para se vacinar, e quando acontecer a próxima campanha, que o governo provavelmente vai antecipar o início dessa campanha, se vacinem novamente, porque como a vacina a cada ano é renovada, porque os vírus se renovam, então a vacina do ano que vem, 2022, vai ser diferente da vacina desse ano de 2021. Doutor, quais são os riscos dessa influência, dessa H3N2? Olha, morrem no Brasil bastante gente todos os anos por conta de gripe, principalmente os grupos de risco. São as mesmas pessoas que têm grupo de risco para a Covid, têm grupo de risco para adoecimento mais grave pela Covid. O risco maior é que o vírus da gripe, ele abre as defesas do sistema respiratório para que a bactéria que provoca a pneumonia se instale. Então o risco maior das pessoas que possuem uma gripe é ter uma pneumonia e uma pneumonia mais grave. Acontece numa coincidência menor do que a pneumonia pela Covid, mas é uma pneumonia grave também, com letalidade principalmente para quem tem doença respiratória crônica, quem tem asma, bronquite, enfisema, para quem tem diabetes, para quem tem doença cardíaca, para quem tem doença do fígado, doença hepática, quem tem doença renal crônica, que faz diálise, pessoas que têm a imunidade comprometida por causa de quimioterapia, por causa de um câncer, porque têm deficiência imunológica de alguma outra natureza. Então as pessoas que possuem um grau maior de comprometimento já orgânico e que afeta o seu sistema imunológico são pessoas em maior risco de ter pneumonia e até morrer pelo vírus da gripe, o vírus de influência. Deixa eu trazer o Kevinato também com uma questão para o senhor. Doutor Mauro Gomes, direto do Hospital Samaritano de São Paulo. O Dr. Mauro Gomes é um incansável defensor da vacina e mais uma vez dá testemunho disso e falamos da importância da vacina. Hoje nós não temos um remédio que combata a vacina, nós temos que combata a doença. Nós temos a vacina e essa tem que ser, eu corrigi a tempo, e essa tem que ser realmente saudável. Eu estou vendo aqui, doutor, deixa eu só fazer uma traduçãozinha rápida aqui. Apenas três semanas depois de ter sido descoberta nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estimam que a variante Omicron foi responsável por 73% dos novos casos de Covid no país. Ela é de fácil contaminação, embora os efeitos dela possam ser até menores, mais ácidos, mais intensos. Essa dificuldade, nós não estamos ainda vivendo no Brasil, porque o Brasil, apesar de tudo, o brasileiro gosta da vacina, tem o hábito da vacina. E mesmo com campanha idiota, campanhas contra, com fake news, com bobagens ditas por grandes autoridades do Brasil, ainda nós procuramos e nos abrigamos da vacina. Isso tem ajudado muito, doutor, essa teimosia do brasileiro de insistir, eu quero a vacina. Ainda bem que o brasileiro tenha essa cultura de se vacinar, porque realmente, como você falou, se dependessem das campanhas oficiais, nós estaríamos numa situação mais crítica. Essa variante Omicron, agora estamos falando da Covid, estamos falando da influência até agora, agora vamos falar da Covid, essa variante Omicron tem uma capacidade de transmissão entre as pessoas maior que as variantes anteriores. Então, se uma pessoa com uma variante anterior, por exemplo, uma delta, poderia passar para três, quatro pessoas, essa, uma pessoa contaminada, pode passar para oito pessoas. Então, é importante manter as regras de segurança. Se essa variante ainda é mais leve ou mais grave, vai causar doença mais leve ou mais grave, eu acho que é precoce a gente afirmar ainda, porque a gente costuma avaliar os casos de gravidade da Covid após um mês da Covid. Então, nós estamos ainda numa fase inicial dessa variante, onde aparentemente ela causa doença menos grave, mas não é possível a gente se afirmar com segurança isso. Aqui no Brasil, nós costumamos andar cerca de dois a três meses atrás do que está acontecendo na Europa. Se você observar, a curva de casos que nós estamos vivendo hoje é muito parecida com a curva do ano passado. O ano passado, nessa época, trazia também uma falsa sensação de segurança para todos que estariam protegidos contra a Covid. E, no entanto, quando chegou a janeiro e fevereiro, nós vimos a desgraça que foi em número de casos e número de óbitos. Então, eu acho que ainda é muito precoce para a gente afirmar que o Brasil está totalmente protegido. Nós não temos 70% da população com as duas doses completas ainda no Brasil. Há diferenças regionais muito grandes. Em São Paulo, a gente sabe que é um estado que está muito mais avançado que estados do Norte e Nordeste, por exemplo, como o Amazonas, que estamos em torno de 55%, 60% da população com as duas doses tomadas. Então, eu acho que é possível ainda que no mês de fevereiro e março nós tenhamos um aumento de casos relacionados ao Ômicron aqui no Brasil. Torcemos para que não aconteça. Eu reforço principalmente, por conta desses riscos, a necessidade da população não baixar a guarda em relação às medidas de segurança. Se for sair, utilize a máscara. Ambiente fechado, fique de máscara. Mantenha a lavagem das mãos, ambientes ventilados. Eu tenho um receio muito grande das festas de final de ano e principalmente do Carnaval. Nós temos visto já muitas pessoas frequentando ambientes fechados com shows, com aglomeração, com alto risco de transmissão. Isso já está contribuindo para a transmissão da influência. Se acontecer um réveillon com aglomeração de pessoas sem proteção, vai haver uma chance de janeiro a gente viver uma situação pior, tanto de influência quanto de Covid e principalmente depois do Carnaval. Então, vamos comemorar o Natal? Vamos. As pessoas devem se reunir sim, principalmente as pessoas que estão em seus ambientes familiares. Se for pessoas que estão vivendo na mesma casa, tomaram as vacinas, estão mantendo as suas regras, não há necessidade daquelas pessoas, aquele núcleo familiar de 5, 6, 7 pessoas, utilizar a máscara durante a festividade. Mantenha o seu ambiente bem aberto, bem ventilado e não há necessidade. Mas, se for se reunir pessoas que moram em casas diferentes, importante que todas estejam vacinadas. Se tiver pessoa que não estiver vacinada, não é prudente que essa pessoa esteja junto. Mas, estando as pessoas morando em casas separadas, que utilizem a máscara, de preferência comemorem em um ambiente aberto, em um ambiente ventilado, para reduzir o risco de transmissão, tanto de influência quanto da Covid. Agora, se a pessoa for comemorar num salão de festa, num clube, num baile, principalmente salão fechado, pouco ventilado, o bom senso faz com que a pessoa não vá para esse tipo de comemoração. E por ir outro tipo de festividade, para que não passe esse ano recluso, como foi o ano passado, que foi muito triste para todo mundo. Deixa eu trazer a participação do Lúcio Mendes, que nos traz uma matéria aqui, Lúcio, falando que, dá notícia aí, que a influência mata mais do que a Covid no Rio de Janeiro. Como é que é essa notícia que você trouxe aqui para a gente? Essa notícia foi publicada agora há pouco pela CNN, doutor. Dizendo que agora, até agora, no mês de dezembro, no Rio de Janeiro, já morreram 17 pessoas com a gripe, não, na verdade morreram 33 com a gripe e 17 com a da Covid. Em novembro, em novembro passado, a diferença era o contrário, morreram 147 pessoas por Covid e 4 pela influência. E a situação mudou, então. Agora, em dezembro, no Rio de Janeiro, que é no Sul, foram 33 mortes relacionadas à influência e 17 com a Covid. E essa inflação, hein, doutor? É, eu não conheço o dado, você falou que foi publicado agora, realmente eu não conheço, mas é de se esperar que nós temos muito mais casos de influência hoje na comunidade do que da própria Covid, que morram mais pessoas influentes. Isso que é importante, as pessoas estarem alertas, que a gripe é uma doença que mata, sempre matou, milhões de pessoas por ano. Como é uma doença que, geralmente, tem uma evolução benigna, as pessoas acreditam que a gripe vai passar em pouco tempo, como realmente passa na maioria das pessoas. As diferenças básicas entre gripe e Covid é a Covid ter uma letalidade maior, quer dizer, quanto mais pessoas adoecidas por Covid, maior a chance dessa pessoa morrer. Uma pessoa por Covid pode ter uma chance de morrer até 150 vezes mais do que uma pessoa com gripe, então, realmente, a Covid ter uma letalidade maior, o risco de causar morte maior. Mas, se os casos de influência são muito, em número muito maior do que os casos de Covid, é natural que temos mais mortes por gripe, por influência do que por Covid. Então, isso traz também uma nova cultura para a gente, como o Cesar estava comentando no início. As pessoas que ficavam resfreadas e gripadas no passado não tinham o cuidado de sair com máscara de casa ou de não ir ao trabalho por causa da gripe. As pessoas iam naturalmente sem proteção alguma. Isso, agora, tem que ser mudado. As pessoas que tiverem gripe devem se resguardar, devem manter um alto isolamento em casa. Se sair de casa, não utilizar máscara para evitar a transmissão para outras pessoas. Acho que isso é uma mudança de cultura que nós temos que implementar daqui para frente também. Senhores, mais alguma colocação para o doutor Mauro? Fique à vontade. Lúcio, Tevenato? No meu caso, só agradecer realmente e dizer para ele que eu sou muito fã dele, desde a última entrevista que nós fizemos. E ele sempre demonstrou essa seriedade, essa serenidade de falar, de mostrar e de apontar caminhos. E dizer que quem conhece o assunto, quem domina o assunto, você não precisa gritar, versicular para se apresentar. E eu gosto muito dessa calma, dessa paz de espírito que o doutor apresenta. Eu queria parabenizar o que em público, e dizer exatamente que eu sou muito admirador. É um admirador muito forte no seu trabalho, da sua luta em prol da vacina. Eu acho que aí está a grande válvula do escape ainda da humanidade, que nós vamos chegar lá. Um dia nós chegamos. A gente não pode... Já fizemos plano para 2021, deu certo. Para 2022, já vimos que eles estão indo por água abaixo. Eu nem me atremo mais a falar em 2023, 2024. Mas nós vamos chegar lá. Grande abraço, doutor. Muito obrigado pela presença. Deixa eu aproveitar também, doutor. Deixa eu aproveitar e colocar um agradecimento por parte dos ouvintes aqui, telespectadores. Quer ver? Olha só. A parede é Gilmar Jardim Paulista. Parabéns pela entrevista. Que alto nível, hein? Parabéns. Eu adoro o rádio. Por isso que eu estou te ligando. Não deixa o rádio cair, não. Pelo amor de Deus. Bom dia para todo mundo. Saúde e paz. Amém. Para nós todos. É mérito do senhor aí, doutor Mauro. É o Gilmar que agradece e parabeniza pela entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre um prazer participar desse programa pela manhã. Muito informativo. Muito qualificado. E só trazendo um alento, como foi colocado pelo Zé Fernando, os planos estão indo por água abaixo. Nós estamos numa situação melhor hoje do que nós estávamos, por exemplo, no ano de 2020. Porque nós não tínhamos perspectiva de vacina. Hoje nós temos a vacina. E nós temos já a tecnologia desenvolvida em que a vacina pode ser modificada rapidamente para as novas cepas, no caso da Covid. Então, a partir do momento da identificação das novas cepas, nós podemos rapidamente já, em questão de meses, a previsão das grandes indústrias que pesquisam isso é que em março já tem uma vacina para Ômicron. Então, nós temos já essa tecnologia e essa perspectiva. Só que a minha impressão é que, aparentemente, nós temos uma doença que veio para ficar, que vão ter ondas anuais com cepas diferentes, que nós vamos ter que tomar a vacina anual, como toma a vacina para a gripe. A minha esperança é que seja desenvolvida uma vacina que já combine o vírus da gripe e o da Covid e que todos os anos nós formamos uma vacina única para proteção contra essas duas doenças. E mudança dos hábitos, principalmente em ambientes fechados, mal ventilados, utilização das máscaras, como nós falamos, restaurantes, hospitais, clínicas médicas. Todos os locais onde haverá a chance de ter pessoa contaminada, é prudente que se utilize a máscara. Obrigado, doutor. Um abraço e sempre à disposição aqui. Queremos contar com o senhor sempre na programação. Muito obrigado mesmo. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigado.